Antes da viagem para a capital federal, onde a equipe do Praia de Uberlândia enfrentará o Brasília Vôlei, as meninas treinaram para valer. Um desfalque é certo. Karine, que na partida contra o Minas lesionou e sentiu dores no braço direito, está sob avaliação e ainda batalha por uma rápida recuperação. O supervisor do time, Bruno Vilela, disse que pelo menos a viagem dela com o elenco é garantida. Ela teve uma queda no jogo contra o Minas, então ela sentiu um pouco de desconforto no ombro. Nós resolvemos guardá-la um pouco para a partida do Araraquara, para ela ficar em tratamento, ela nem viajou conosco. Ela vai estar viajando conosco, o nosso terapeuta vai fazer um teste com ela para saber se ela tem condição de jogo ou não. A ponteira Ju Costa, que se destacou na última partida, disse acreditar na equipe e sabe que o time adversário também tem muitas atletas de nível e que agora é manter o ritmo dos jogos anteriores. Ah, eu acho que não existe destaque nessa hora, eu acho que o grupo tem que fazer toda a diferença, né? Eu acho que a gente tem que treinar bastante, se dedicar, porque nós já conhecemos o time delas assim como elas nos conhecem. A gente jogou bastante em outras Copas, Copa Dentil, Campeonato em Brasília, acho que vai ser um jogo muito difícil e nós temos que estar muito bem preparadas. Ricardo Piscinim tem como meta agora manter o nível do conjunto e ir para o próximo desafio com a mesma determinação, mas sem esquecer de analisar o adversário. É importante uma vitória, começar a competição vencendo é muito bom, né? A gente vai a Brasília esperando sair de lá com os três pontos, sabemos que a gente vai jogar com uma equipe boa, uma equipe de qualidade, mas a intenção é vencer e conseguir ficar no topo da tabela.